E o que é ser professor para mim? É de muita importância esse contexto profissional de ser professor. Para mim, ser professor é você poder ensinar aos estudantes a importância do contexto do aprendizado, conduzi-los até o futuro, vendo a importância da empatia no seu contexto de formação profissional. Fazer o outro crescer, mostrar caminhos, dar as mãos. E para que tudo isso aconteça, é necessário criar vínculos, se aproximar e compreender o outro. Ser professor é ter a oportunidade de melhorar a cada dia mais como pessoa, como ser humano. É ter a oportunidade de conhecer o outro, passar e receber conhecimento. A gente vem com a ideia de que vai ensinar o estudante, mas eu acho que quem aprende de verdade é o professor. Principalmente porque você começa a lidar com várias turmas, vários perfis de estudantes, vários contextos. E é uma troca, uma grande troca de conhecimentos, é uma grande troca de experiências, principalmente de vida, né? Porque os estudantes trazem para dentro de sala toda uma bagagem, toda a sua vivência individual, né? E você multiplica isso por 40, por 50, então você tem uma riqueza enorme dentro de uma sala. O bom professor, a pessoa que realmente é professor, é aquela que consegue tocar na alma do estudante. E tocando na alma faz brotar asas e para esse cara voar. E ele não tem gaiola para prender, ele adora ver o voo mais alto e mais longo possível. Perceber também que aquilo que se faz, estamos fazendo, está preparando eles para eles também viverem uma vida feliz, né? Nas escolhas que eles fizerem. A nossa formação, ela é muito importante, seja com crianças, seja com adultos. E aqui na universidade, enquanto professora, a gente tem essa oportunidade de continuar aprendendo, de continuar contribuindo na formação desses profissionais em contato com outros. Rubem Alves dizia que ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, nós continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. Um professor assim nunca morre. Então, essa caminhada na Universidade Católica tem me mostrado que o ser professor, ele agrega essa esperança na vida do outro. E isso faz com que a gente também se sinta valorizado. Então, conviver com esses jovens, com os meus 70 anos, é muito gratificante. Porque eles me dão energia, me dão felicidade. Mas mesmo quando eu era jovem, conviver com jovens sempre é um desafio constante. Bom, eu sou filho dessa universidade. Graduação, mestrado, doutorado. E grandes professores passaram pela minha vida dentro da Universidade Católica. E se eu pudesse deixar uma mensagem para os professores que aqui estão hoje, que repetissem o que alguns professores daqui fizeram comigo. Primeiro amar e depois pensar em aprender alguma coisa. Porque quem ama consegue tirar os pés do chão e usufruir muito dessa vida gostosa de ser professor e de compartilhar com os alunos, com os estudantes, o aprendizado, as descobertas e ver esses estudantes ganhando o mundo aí fora. No que diz respeito aos nossos professores da UCB, eu quero dar um parabéns especial pelo dia do professor. é dizer que eu reconheço o trabalho de vocês, a dedicação, o esforço empenhado de cada um aqui na UCB. Então, mais uma vez, eu quero deixar meus parabéns e o meu reconhecimento a todos vocês. Feliz dia dos professores, que todos tenhamos consciência de que a nossa atividade é muito importante. Muito importante porque ela forma as gerações. Todas as profissões, um dia, passaram pelas mãos de um professor. O que mais me encanta é que nós transformamos vidas, principalmente essa questão da formação, do crescimento profissional, das pessoas que convivem conosco. Fazer parte desses 45 anos da Universidade Católica me fez aprender bastante. Eu vivenciei junto com a Católica todo esse crescimento, essa evolução, essa nova geração que aparece a cada ano e que nos faz muito felizes. Nos dá prazer em dizer que nós vivenciamos isso. Somos professores. Eu sou professora com muito prazer.